O 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 É, olha eu aqui, na vida de solteiro que eu sempre quis É, eu consegui a liberdade de poder chegar e sair Mas você deve ter jogado pra mim Eu não quero beber, eu não quero sair Na vida de solteiro que eu sonhava não era assim Se estou com esse de saudade, cheio de baladas na cidade Mas tem uma delas, tem um show que se dava na cama Tem um dia de tocar sua voz falando que me ama Se estou com esse de saudade, cheio de baladas na cidade Mas tem uma delas, tem um show que se dava na cama Tem um dia de tocar sua voz falando que me ama Meu parceiro Gugu, PSG do Pirandu Meu parceiro Donda, Lá em Pajeto do São Francisco Paulinho Torroseiro Meu parceiro Yuri Multimarca, R-Montalidade Minha amiga Eritânia, Siriquitim Adriano Imperto da Moda, SC Takado, GGC